Hoje é quarta, oito de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Silvio Flávio vai comandar o Botafogo amanhã contra o Grêmio. E o técnico interino tem que ter culhão pra trocar algumas peças que não estão jogando bem? Ou ele tem que manter o time ali de jogadores que realmente são os mais experientes do time? Ou tem que fazer ali algumas mexidas para enfrentar a equipe do Grêmio amanhã no estádio Newton Santos? Chegamos naquele momento do Campeonato Brasileiro que é a hora do tudo ou nada. O Botafogo tinha uma larga vantagem, como todos vocês já sabem, e essa vantagem acabou. E agora faltam sete jogos em no máximo 30 dias. O Campeonato Brasileiro terminará no dia 6 de dezembro, então menos de 30 dias. Agora, meus amigos, é tudo ou nada. É hora de quem tem culhão jogar. E outro ponto, a torcida sempre fazendo a sua parte. Aquilo que eu falei ontem com vocês dentro do almoço ou do Noite Ovo Negra, não me lembro bem. Se tem uma parcela que não tem que ser culpada de nada, é a torcida do Botafogo. Mais uma partida onde nós esgotamos os ingressos. Se esse jogo fosse no estádio Newton Santos, certamente a torcida esgotaria os convites. E agora nós esgotamos lá em São Januário. Vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta. Aqui, vocês estão vendo? Agora eu estou com uma nova parceira, a Parimate. Se você ainda não é cadastrado nessa parceira do Botafogo, é muito simples, é muito rápido e muito fácil. Tem o QR Code que está aqui, aqui do lado. Aqui é só você apontar o seu celular e vai cair na central de cadastro da Parimate. E a partir desse momento que você fez esse cadastro, você vai poder ali ver a melhor maneira de você curtir o site. Entrem lá, é muito rápido, muito fácil de vocês poderem fazer o cadastro. Se utilizarem o cupom SORTE, tudo que está aqui no primeiro comentário. O link também, se vocês quiserem clicar no link, tem ali o cupom SORTE. Vocês podem ganhar com o seu bônus de boas-vindas até R$ 1.000. Isso mesmo, claro, limitado ali R$ 1.000, você vai poder fazer o seu cadastro e também utilizar o seu bônus. Meus amigos, e cada cadastro vocês ajudam demais o canal do TF. Então, entrem lá na Parimate, façam o seu cadastro, ajudem o canal do TF, ajudem o Botafogo. O Botafogo também se dá muito bem quando tem mais cadastros na parceira do nosso clube. Entrem lá. Em breve, muitas promoções, tanto aqui e lá no Instagram. Fiquem ligados. Seja bem-vindo ao canal Parimate. E a torcida do Botafogo esgotou mais uma vez a sua carga de ingressos. Amanhã, no estádio de São Januário, partida que acontecerá às 20h contra o Grêmio, o torcedor botafoguense, mais uma vez, não me surpreendeu. Comprou todos os convites e novamente lotará um estádio aqui no Brasil. Na última partida contra o Vasco da Gama, nós lotamos apenas o nosso setor e agora nós lotaremos o estádio do nosso rival carioca. Tentem chegar cedo, porque é um estádio com dificuldades também ali na chegada. Tentem chegar com horário um pouco, viu, às 8h. Tentem chegar ali, volta das 7h e pouca. Quem puder sair já do serviço e ir direto para o estádio de São Januário. Eu vou tentar chegar até mais cedo também. Volta das 5h, 5h30, já estarei indo para lá para não ter nenhum tipo de problemas em relação a trânsito. Porque amanhã é uma partida que todos nós precisaremos disso aqui forte, de coração forte. E o Botafogo pode começar a sua Copa do Mundo. Faltam 7 jogos para que a gente conquiste o nosso título brasileiro. A vantagem acabou e agora é realmente no coração. Nada foi nunca fácil para todos nós e realmente esse título que parecia que seria fácil não aconteceu de uma maneira tão fácil. Hoje nós já não somos mais os favoritos por todos. Tira a pressão de cima dos jogadores, talvez. Mas a nossa torcida vai apoiar até o final, como a gente fala nas músicas, como a gente sempre coloca. Vamos apoiar até o final o nosso Botafogo. Vamos ali até o último momento acreditar. Faltam mais um mês de campeonato brasileiro. Já 6 de dezembro acaba a última partida contra o Inter lá em Porto Alegre. E o Botafogo segue dependendo apenas dele. É o único time que depende apenas dele para ser campeão brasileiro. Tem que fazer uma campanha agora constante. Deste momento até o final da competição. Muitos não estão acreditando. E eu dou, assim, claro, total direito disso. É de não acreditar até mesmo pela campanha recente do nosso clube. Mas eu vi uma postagem ontem, não me lembro de qual página. Nos stories de uma pessoa, eu até colocar aqui, mas eu não lembro qual perfil. Cara, me perdoem. Se alguém souber qual foi o perfil que postou isso aqui, coloque nos comentários. Durante anos a gente lutou nessa reta final do campeonato brasileiro, tendo que vencer 5 jogos, talvez para ficarmos na primeira divisão. E agora a gente precisa vencer 5 partidas em 7 para um título brasileiro. E muitas vezes o Botafogo, com a faca no pescoço, venceu 5 jogos para ficar na primeira divisão. Por que agora a gente não pode acreditar que nós iremos vencer 5 jogos para conquistarmos o título brasileiro? A gente acreditou em tantos momentos mais complicados em nossa história, né? De arrancadas que pareciam improváveis que a gente ficou na primeira divisão, depois de pancadas que nós tomamos no meio do caminho. Sei que está difícil de muitos acreditarem, sei que está muito complicado, até mesmo pela atuação vexatória que foi contra o Vasco da Gama, e o segundo tempo inacreditável contra o Palmeiras. Mas a gente tem dois lados. Um lado é acreditar e o outro lado é não acreditar. Eu como nunca desisto do Botafogo por nada, eu vou acreditar até o final. Mas eu estou lá, em São Januário, acompanhando o jogo. Depois estarei de novo contra o Santos. Talvez eu vá para Curitiba, contra o Curitiba. E vamos assim, cara. Vamos apoiar e vamos ver o que vai dar. Se batermos campeões no dia 6 de dezembro, cara, a gente vai estar ali em êxtase. Se a gente não bater campeão, fizemos a nossa parte. Vocês fizeram, eu fiz, estávamos ali apoiando. Quem não puder ir nos estádios, que em casa incentive pensamentos positivos e vamos embora. Eu acho que é o que a gente tem que fazer agora. Basta isso para a gente. Chegou na reta final, os jogadores têm que entender isso, que é o momento de uma arrancada final e que a gente depende deles. A nossa parte, mais uma vez, está sendo feita. Foi feita. De um estádio lotado. Eu tenho certeza que será domingo, lá em Bragança Paulista, novamente o setor visitante estará lotado. Eu tenho certeza que se o time mostrar reação nesses dois jogos contra Grêmio e Bragantino, lá em Fortaleza, se der mole, vamos lotar o nosso setor. Mais uma vez. Se o time mostrar nessas três partidas que realmente voltou para a briga, contra o Santos, é estádio Newton Santos lotado de novo. 40 mil pessoas. E assim vai. Se mostrar mais força, lá em Curitiba, se der mole, teremos mais torcedores do Botafogo do que do Coxa. Nesse jogo. Depende dos caras agora. Depende deles mostrarem. Nós mostramos. E vamos mostrar até o final. Se eles derem uma resposta, o torcedor não vai largar a mão deles. Mas eles têm que dar uma resposta a partir de amanhã contra o Grêmio. Deixe o like, inscreva-se, compartilhe. Mande esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Hoje nós teremos ainda almoço com o TF, noite ao Vinegra. Vamos bater muito papo sobre Botafogo. O Lúcio Flávio amanhã não terá Tiquinho Soares, que é o único jogador que está fora, porque levou o terceiro cartão amarelo. Terá as voltas de Adrielson Cuesta e também o Marlon Freitas. E qual seria o melhor Botafogo para jogar amanhã contra a equipe do Grêmio? Eu acho que tem que ser o Botafogo comer o campo bastante forte. Porque a gente tem acompanhado as partidas do Grêmio. Eu acompanho praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E o jogo do time do Renato Gaúcho contra o Bahia. Se o Bahia tivesse um pouquinho mais de qualidade, tinha vencido esse jogo. Só não venceu porque não tinha qualidade. O Bahia é um time que tem pouco poder de fogo. E acabou não conseguindo fazer os gols. E o Grêmio marca muito mal. O time do Grêmio talvez seja daqueles que estão na parte de cima da tabela e cedam mais espaços. Tem o Soares, que é um monstro, um gênio. É um cara que eu respeito muito futebolisticamente. Para mim, é um dos melhores centroavantes que eu vi jogando. E ele estará ali. Então o Botafogo tem que ter um cuidado redobrado com o Luiz Cito Soares. Mas o Lúcio Flávio tem que mexer na equipe? Para mim, sim. Eu acho que não mexer na parte tática. Acho que o padrão de jogo do Botafogo tem que manter um time de aceleração. O Grêmio não vai ficar ali totalmente atrás. Porque não é característica do time do Renato Gaúcho. Vai tentar vir para cima do Botafogo. E a gente pode explorar isso nos contra-ataques. É um jogo de paciência e atenção total. Mas eu mexeria na equipe amanhã. Voltaria com a dupla, Adrielson e Cuesta. Não tem por que você barrá-los. Na lateral direita, manteria o Di Plácido. Porque não tem outro. E também tem que dar ali o apoio no Di Plácido. E na lateral esquerda, eu barraria o Marçal. Eu colocaria o Hugo nesse jogo. Até mesmo por merecimento. O Hugo tem jogado mais que o Marçal. E o Marçal não está em um bom momento. Então, vamos colocar por merecimento o Hugo na lateral esquerda. No meio campo, pela partida que o Danilo Barbosa fez contra o Vasco da Gama. Onde ele roubou mais bolas do que qualquer outro jogador do Botafogo. No campeonato brasileiro. Colocaria Danilo junto com o Tieti. Manteria a mesma estrutura ali dos dois volantes. À frente, seria minha grande dúvida. Eduardo é um jogador que não tem jogado bem. Jogou, fez um belíssimo primeiro tempo contra o Palmeiras. Mas não fez um bom segundo tempo. E não fez um bom jogo contra a equipe do Vasco. Apostar no único jogador de criação que a gente tem. Ou dar uma oportunidade para o Gabriel Pires. Que é um atleta que a torcida do Botafogo não tem tanta paciência. Ou apostar numa dupla de ataque para jogar ali ao lado do Diego Costa. Colocar Janderson com o Diego Costa. É uma possibilidade você ter realmente um 4-4-2. Ou colocar o Gabriel Pires e fortalecer o meio campo. Você ter ali Danilo, Tieti e Gabriel Pires. Pode ser com a 3-3. Com o Gabriel Pires fazendo esse papel de armador nas pontas. Junior Santos e Vitor Sá. Tiraria o Marçal. Até mesmo pelo momento não ser bom. Colocaria o Hugo na lateral esquerda. Tiraria o Eduardo e colocaria o Gabriel Pires. E tiraria o Marlon Freitas e colocaria o Danilo Barbosa. Este seria meu time. O restante, uma troca por si só. Eu conversaria muito com o Diego Costa para ele entender que raça não é querer brigar com os adversários. Não é querer tomar o cartão amarelo com o minuto de jogo. Porque isso atrapalha o Botafogo. Contra o Vasco da Gama ele entrou com excesso de pilha. E poderia ter sido expulso ali com o centroavante do Vasco. O Botafogo amanhã teria um menino para jogar no ataque. Paga um salário altíssimo para o Diego Costa para contar com ele. Então teria que ter uma conversa. E claro, o Lúcio Flávio ser um pouco mais incisivo. E principalmente no vestiário. Tem que ter uma força no vestiário. O Lúcio Flávio precisa disso nesse momento. Mostrar uma força no vestiário. Amanhã tudo ou nada, gente. Amanhã aquilo tudo que eu falei lá atrás será definido amanhã. Se o Botafogo der uma resposta e vencer a equipe do Grêmio. Nós torcedores voltaremos a acreditar. Se não acontecer um resultado positivo. Aí é a gente começar a fazer contas. Para irmos pelo menos para a fase de grupos da Copa Libertadores. Está nas mãos dos jogadores. Amanhã eles e o Lúcio Flávio que decidirão o nosso destino. Espero que seja um destino positivo. Faltam cinco vitórias. E a conta é muito simples. Grêmio, Santos, Poxa, Cruzeiro. E ali você tem três partidas para ganhar uma. Ou contra o Red Bull, ou contra Fortaleza, ou contra o Internacional. Três jogos fora de casa para ganhar uma. Essa é a conta do Tri. Está nas mãos deles. Basta eles acreditarem. Se eles acreditarem, se eles correrem atrás, nós vamos correr atrás até o final do campeonato. Beijo, tchau, tchau. Fui, fiquem com Deus. Canal do TF é feito para todo mundo que ama a nossa estrela solitária. Um sempre, fogo neles. Valeu, fui. Fui, fiquem com Deus. Fui, fiquem com Deus. Fui, fiquem com Deus. Fui, fiquem com Deus. Fui, fiquem com Deus.